Quatro notícias, oferecimento Unimar EAD, tradição e qualidade ao seu alcance. Acesse unimar.br. Taust faz toda a diferença. E Menin Engenharia. Destaques que você confere a partir de agora. Quatro notícias, a informação para você. As manchetes em nome de Unimar, Universidade de Marília. O seu futuro profissional garantido. Governo antecipa liberação do dinheiro do fundo de garantia para todos os trabalhadores até o final do ano. A questão já está definida. Todos os trabalhadores poderão sacar até 500 reais até o final do ano. Como destaque também começa a SECAM, a Semana de Ciências Agrárias da Faculdade de Medicina Veterinária e também de Agronovia da Unimar, a Universidade de Marília. Daqui a pouco vamos falar sobre a SECAM 2019 com convidado especial. Ele, Rafael Mondadori, presidente da Comissão de Educação de Medicina Veterinária. Também começando a Semana de Arquitetura da Unimar, a Universidade de Marília. Daqui a pouco, o presidente do Conselho de Arquitetura e Urbanismo de São Paulo. Como está o momento da arquitetura, da construção expectativa para o ano de 2020? O humorista Evandro Santo registra boletim de ocorrência pela agressão violenta sofrida aqui em Marília após a sua apresentação. Sepultado o corpo do empresário proprietário da rede de postos, Alexandria. Ele morreu em grave acidente que ocorreu na rodovia Assis Marília, próximo a Exapurã. FATEC abre inscrições para seu vestibular. Expectativa também para mais um ano na educação. A partir de agora, 4 notícias, a informação para você. A Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Unimar, a Universidade de Marília, realiza a sua tradicional semana. E para abrir o evento, é nosso convidado aqui também, José Roberto Geraldini Júnior. Ele é presidente do Conselho de Arquitetura e Urbanismo de São Paulo. José Roberto, boa noite. Boa noite. É uma satisfação poder estar aqui hoje, participando novamente da abertura da Semana de Arquitetura e Urbanismo da Unimar. E é sempre um momento muito importante para falarmos do cenário atual, do desenvolvimento da nossa profissão, da atualização profissional, o que nós temos de inovação, trazer as informações não somente para os futuros profissionais, mas também para a nossa sociedade em geral e os profissionais da cidade e da região, que possam acompanhar o movimento do que acontece na nossa área. Momento da arquitetura do Brasil, como o senhor define. Olha, o Brasil está num processo de retomada do crescimento. Nós temos observado dados do nosso Conselho, principalmente dados oriundos do nosso registro de responsabilidade técnica, que tem mostrado uma evolução, um crescimento ainda pequeno, mas que tem demonstrado um crescimento da construção civil em todas as regiões do Estado de São Paulo, especialmente no interior. O interior tem mostrado um crescimento maior em termos de números do que na capital do Estado. A expectativa para o ano de 2020, após a aprovação, deve ser desta semana, da reforma da Previdência em segundo turno no Senado. Qual é? A perspectiva do ano para o crescimento da construção civil é um desenvolvimento gradual, porém, esperamos que o crescimento seja positivo, essa é a nossa projeção. Em especial, o envolvimento do setor privado no desenvolvimento de novas unidades habitacionais, a liberação de recursos para o financiamento do setor privado, especialmente para as classes C e D, que possam aí ter condições de adquirir um financiamento para o seu imóvel próprio e, com isso, aquecer a economia de uma grande parcela da população do nosso Estado de São Paulo, que está bastante focado em adquirir o seu imóvel. Bem, os bancos privados prometendo para 2020 uma concorrência mais ferrenha com a Caixa Federal para financiamento habitacional. Sua expectativa para isso? Não é somente a disputa entre os bancos, é uma disputa aí entre o setor privado, o setor público também, eventualmente, injeta recursos, recursos, os recursos oriundos do FGTS, que também muitas vezes são disponibilizados para o setor da construção civil, mas também nós temos observado uma oferta de recursos de capital estrangeiro, alguns países que têm colocado recursos à disposição para investimentos em infraestrutura. Então, isso acontecendo, há uma injeção de um capital com um retorno, uma taxa de juros menor, o que faz com que diminua o custo da construção e possamos alavancar outros setores que, normalmente, não têm acesso a um recurso, a um financiamento mais barato. O orçamento do Estado já está na Assembleia Legislativa e, o que chamou a atenção, um corte de quase 60% na verba para habitação em relação a esse ano, de R$ 1,6 bilhão para algo em torno de R$ 750 milhões, afetando, é claro, diretamente a CDHU. Seu comentário também é importante. Realmente é lamentável quando o Estado diminui a aplicação dos seus recursos, não somente no Estado, mas também em recursos da União. Isso também se reflete em recursos dos municípios, que muitas vezes não têm capital suficiente, recursos financeiros suficientes para aportar dinheiro na construção de novas unidades habitacionais, mas existe também uma possibilidade e um potencial muito grande de financiamento e também as cooperativas habitacionais, que têm crescido bastante no Brasil, com um cenário completamente diferente e com taxas de juros bem menores. Então, nós esperamos que em momentos como esse, que se colocam dificuldades de recursos do setor público, em que nós possamos encontrar o acesso e um desenho um pouco diferente no setor privado. E também há sempre a possibilidade da construção assistida com profissionais, não necessariamente diretamente comprando um imóvel pronto, adquirindo um imóvel pronto, mas muitas vezes as famílias se reúnem em torno de cooperativas, grupos de profissionais ou de colegas se reúnem, contratam e desenvolvem uma cooperativa para fazer a construção do seu imóvel próprio. Então, isso também tem sido um segmento que tem crescido muito no Estado de São Paulo. Formação técnica dos futuros arquitetos para o trabalho no Brasil. Como o Conselho tem acompanhado isso também? O Conselho tem tido uma postura bastante forte. A presença do Conselho junto às instituições de ensino tem sido bastante frequente. No Estado de São Paulo, nós temos hoje um número de mais de 200 instituições de ensino que oferecem cursos de arquitetura e urbanismo. E o Conselho atento e próximo, buscando sempre o diálogo, a orientação, de forma que os profissionais, quando cheguem ao mercado de trabalho, já cheguem alinhados com a realidade e com a prática da profissão. E também é muito importante, nós sempre temos feito diálogo com as instituições de ensino, voltado principalmente para a questão do ensino presencial e uma orientação para os limites da educação à distância, tendo em vista os riscos que isso coloca na medida em que não há o atendimento da legislação do sistema educacional, trazendo aí alguns prejuízos para a formação dos estudantes. Então, o Conselho está sempre muito atento a essa questão e contribuindo com o debate nas instituições de ensino, com palestras sobre ética, sobre exercício profissional, orientações de geral da prática do dia a dia, e também já uma aproximação, logo quando o aluno está muito próximo de se formar, para que ele possa fazer o registro imediato e tão logo conclua o seu curso e receba o diploma, já poder iniciar o seu dia a dia na profissão. Seu tema, a palestra de abertura da semana tradicional, Semana de Arquitetura e Urbanismo da Unibar. Será o cenário atual da arquitetura e urbanismo no Brasil e no Estado de São Paulo? O destaque final daquela Câmara, o destaque final com relação, então, à expectativa para 2020, confirmando, inclusive, no ensino à distância também, José Roberto. A nossa expectativa é de desenvolvimento, né? Sempre otimistas com a formação, com o desenvolvimento do nosso Estado, buscando construir ações para melhorar a geração de emprego e renda do nosso setor e da construção civil como um todo, buscando a integração e a harmonização com as demais profissões que atuam no nosso setor e seguir contribuindo para o crescimento do país. Muito bem. Obrigado a José Roberto Geraldini Júnior, ele presidente do Conselho de Arquitetura e Urbanismo de São Paulo. Destaques no momento. Caixa confirma antecipação da liberação do dinheiro do FGTS para todos os trabalhadores até o final do ano. O dinheiro, R$ 500 até R$ 500, será liberado para todos desde o dia 25 até o final do ano e deverá ser um ingresso importante de recurso para a economia. O governo defende passar pagamento do auxílio-doença do INSS para as empresas. Vendas nos supermercados. Expectativa de crescimento de 6% para o Natal deste ano em relação ao ano passado. Confiança do micro e pequeno empresário cai 70% segundo pesquisa. E agora a gente fala sobre saúde. O governo federal anuncia a importante medida para os municípios a partir de 2020. Vamos até Brasília? Você confere a informação. Olhar para o paciente, conhecer a história de cada um deles e como os problemas locais afetam a saúde. Essa é a rotina deste médico de família que atende numa unidade básica de saúde em Brasília. O trabalho do médico de família é muito baseado no vínculo. Se a gente não consegue construir um bom vínculo, a gente não consegue fazer o trabalho da gente. Para mim é maravilhoso. Eu quase não vou em um hospital, não. Na atenção primária é possível resolver cerca de 80% dos problemas de saúde sem a necessidade de encaminhamento aos serviços de emergência, comunidades de pronto atendimento e hospitais. Esse primeiro atendimento funciona como um filtro capaz de organizar o fluxo dos serviços nas redes de saúde, dos mais simples aos mais complexos. E para ampliar esse atendimento, o Ministério da Saúde anunciou que vai financiar 300 novas equipes em 139 municípios. São cerca de 1.300 profissionais. Para a contratação deles, serão repassados às secretarias municipais de saúde cerca de 15 milhões de reais ainda neste ano. Esse escopo grande de atividades que vão desde a promoção, passando pela prevenção, pelo diagnóstico, pelo tratamento e pela reabilitação de problemas que são de responsabilidade da atenção primária. E com essa ênfase do ano de 2019 em fortalecer a atenção primária, ficam mais robustos para serem mais entregues para a população brasileira. As unidades de saúde da família de todo o país também vão passar a contar com os gerentes. Os primeiros profissionais começaram a ser credenciados neste ano. Esse gerente fica responsável por cuidar do andamento normal do trabalho, pela parte administrativa, pela parte de manutenção, pelo apoio às equipes assistenciais e acaba liberando um profissional médico, dentista, enfermeiro que estava na função de gerente, deixava de se dedicar para a assistência porque alguém precisa organizar a unidade, principalmente quanto maior ela é, mais ela necessita de um suporte administrativo. Vamos esperar que na prática realmente esse investimento aconteça e é claro, a grande beneficiada seja a população. Destaques no momento da imprensa nacional. Em meio à disputa por liderança, Eduardo Bolsonaro destitui vices do PSL. Ele acaba sendo indicado como novo líder do PSL na Câmara Federal. Está aqui como destaque. Valdir entrega cargo e Eduardo Bolsonaro vira líder do PSL. Morre a vigésima vítima daquele incêndio no Hospital Badim, no Rio de Janeiro. Bispos católicos se preparam para votar ordenação de homens casados na Amazônia, ou seja, padres casados na Amazônia. O assunto provoca polêmica dentro da Igreja Católica no evento que está acontecendo no Vaticano. Mac comemora o acesso para a Série A3 do Campeonato Paulista no ano que vem, após empate em Fernandópolis. Agora vai fazer a decisão da quarta divisão contra o paulista de Jundiaí. E ainda como destaque, continua cadastramento biométrico dos eleitores em Marília para as eleições do ano que vem. Comparecer ao Fórum Eleitoral, Avenida Brasil, esquina com a Rua Paraná. Levar o título de eleitor, documento de identidade com foto e também comprovante de endereço. Daqui a pouco você confere. O humorista Evandro Santo registra boletim de ocorrência pela agressão sofrida em Marília e diz que vai processar o agressor. Começa a SECAM, a Semana de Ciências Agrárias de Marília. Daqui a pouco vamos conversar com o Rafael Mundadori, ele presidente da Comissão de Educação de Medicina Veterinária. e a carreta da mamografia de graça a partir desta terça-feira em Marília. Já, já.